E hoje em entrevista exclusiva para a TVNBR, o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, falou sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal de reiniciar o processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff. Entre outras decisões, o STF determinou que seja feita uma nova eleição para a escolha da Comissão da Câmara dos Deputados, que vai analisar o caso. O Brasil viveu esse ano, na verdade, foi feito até um processo, durante o processo foi feito um comentário jocoso, referindo que 2014, acho que pelo deputado Miro Teixeira, no sentido de que 2014 foi o ano que não acabou. Na verdade, aparentemente, o 2014 se estendeu para o 2015, a disputa inerente ao processo eleitoral se estendeu em 2015. E isso, infelizmente, acabou concentrando os esforços da oposição, concentrando os esforços da própria classe política e, infelizmente, acabou também pressionando a necessidade do governo responder a essas realidades. Eu acho que isso fica, do meu ponto de vista, superado no sentido de que, a partir de um processo corretamente conduzido, as questões vão ficar claras, adequadamente respondidas e elas deixam ser o centro da vida política do país. O centro da vida política do país tem que ser a retomada do desenvolvimento econômico.